Como fazer o cache de imagens no Flutter, economizar memória e ainda melhorar a velocidade de carregamento de imagens para o usuário. Então assista ao vídeo e descubra como fazer isso na prática. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos explorar como trabalhar com o carregamento de listas de imagens no Flutter de forma mais otimizada, para economizar tanto memória e CPU do dispositivo do usuário, além é claro de proporcionar uma melhor experiência de uso no carregamento das imagens. Então aproveita e já deixa o like aqui para ajudar a impulsionar esse vídeo para mais pessoas e também se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Então como projeto base pessoal, vocês estão vendo aqui que eu tenho um grid view, um grid view.builder que está carregando aqui uma lista de fotos que está vindo da nossa API. A API aqui é irrelevante pessoal, apenas a gente está pegando uma lista de dados de uma API e está carregando aqui dentro do nosso grid view. Então aqui a gente tem o nosso cross axis, como vocês estão vendo aqui no eixo X a gente tem três fotos. Aqui a gente tem um item count, que a gente está acessando então o nosso repositório .fotos.length, que ele vai trazer aqui a quantidade de fotos para carregar aqui no nosso grid view. E aqui a gente tem o nosso item builder, que está fazendo aqui um clip r-hacket para fazer o border radius da imagem. E basicamente a gente está carregando aqui um image.network, beleza? Então esse é o projeto base e aí com isso a gente vai começar a melhorar esse projeto e claro, eu vou mostrar para vocês os problemas aqui dessa abordagem inicial. Então vamos lá. Primeira coisa, quando eu faço um hot restart, eu quero que vocês reparem como que as imagens vão carregar aqui no grid view. Então reparem que agora, quando começar a carregar, vocês vão ver que as imagens vão começar a demorar a carregar. Veja que elas vão começar a carregar uma a uma, vai aparecendo uns buracos ali na tela para o usuário. Então primeiramente, isso já é um problema de experiência do usuário. Por quê? Porque ele está vendo uma tela e de repente começam a pipocar, vamos dizer assim, algumas imagens para ele. Então nesse momento, em relação à experiência do usuário, está faltando o quê? Algum indicativo de que vão ser carregadas algumas imagens aqui nessa tela. Então novamente, eu vou carregar aqui para vocês verem. E aí reparem que agora no carregamento, então, ele vai começar a fazer esse download ali das imagens do network e vai começar a carregar para o usuário. Então veja que dependendo da velocidade de conexão, e aqui obviamente eu estou no emulador e consequentemente eu estou no Wi-Fi. Mas imagine isso num 3G ou num 4G. Então a velocidade, obviamente, vai impactar nesse carregamento das imagens. Bom, então como que a gente pode melhorar isso aqui inicialmente e dar uma melhor perspectiva para o usuário? Então aqui a nossa image.network, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um wrap com container e esse container eu vou colocar aqui uma color. Por exemplo, colors.gray, poderia ser qualquer cor aqui de background, tá? Ou uma imagem padrão ali que você queira colocar de carregamento. E eu vou colocar aqui a 100, né? Vou colocar aqui o 100. Bom, e aí o que isso vai fazer? Isso vai gerar um grid para a gente, né? E vai ficar ali com... cada imagem vai ficar com o fundo cinza. Então mostrando para o usuário que vai carregar alguma coisa. Então a gente chama essa técnica basicamente de placeholder. Então vocês vão ver agora na tela que ele já vai aparecer o grid formado com o nosso container cinza. Então veja que apareceu com todas as imagens ali com o container cinza. Está bem clarinho, tá? Vocês não vão conseguir ver bem. Mas já dá um indicativo para o usuário de que alguma coisa vai carregar ali, beleza? Você pode mudar essa cor. Pode colocar aqui uma cor 200, por exemplo. Vou colocar uma cor 200 aqui e vou atualizar novamente. Então só para dar essa ideia de placeholder aqui. Vai carregar alguma imagem nesse grid, tá certo? Então isso por si só já vai melhorar um pouco a experiência. E o usuário vai saber que vai carregar alguma coisa ali que não está travada. Então vejam. Agora acho que no vídeo aparece melhor para vocês. E ele vai começar a carregar essas imagens, beleza? Bom, qual o outro problema, qual o outro indicativo que a gente pode utilizar? Então pessoal, uma coisa que eu vejo que pouca gente utiliza é que aqui dentro do image a gente tem outras propriedades, tá certo? E uma propriedade que a gente tem é uma propriedade chamada loading builder. Que basicamente permite que a gente carregue alguma widget enquanto a imagem ela está carregando. Tá certo? Então aqui basicamente quais são os argumentos que a gente tem nessa função. A gente vai ter o context, obviamente. A gente tem o child, que seria a imagem que vai carregar por si só. Ou a widget no lugar da imagem. E nós também vamos ter aqui um progress. Esse progress, pessoal, basicamente ele vai mandar alguns dados para a gente. Ele chama até aqui de loading progress. Estou chamando de progress aqui para ficar um pouquinho mais fácil para a gente trabalhar. Então aqui a gente precisa retornar, obviamente, uma widget. Então a gente pode fazer o seguinte. Se o progress, ele for nulo, ou seja, se a imagem já carregou, por exemplo, ou ainda eu não tenho indicativo do progress. Porque esse progress, pessoal, basicamente ele vai trazer duas propriedades. Ele vai trazer aqui uma propriedade que é a Cumulative Bytes Loaded e o Spectre Total Bytes. Ou seja, quantos bytes vai ter a imagem e quantos bytes já foram carregados. Então se você quiser, você pode até fazer um percentual dividindo esse Cumulative pelo esperado. E aí você pode fazer um loading com isso. Tá certo? Como a imagem que a gente está trabalhando aqui é pequena, eu só vou fazer aqui. Se o progress for nulo, ou seja, se eu não tiver nenhum dado aqui de bytes para ser carregado, eu simplesmente vou retornar aqui o Child, ou seja, a própria imagem. Caso contrário, pessoal, eu vou retornar aqui um Center. E dentro desse Center, eu vou retornar aqui um Circular Progress Indicator. Tá certo? E aqui dentro eu só vou colocar uma cor diferente. Vou colocar colors.gray para ficar um pouquinho mais discreto. Aqui eu vou colocar 300. Vou acreditar a gente colocar 400, eu acho. Bom, agora, pessoal, veja que também não vai mudar nada na velocidade de carregamento. Porém, agora, além do container, o que a gente vai ver? A gente vai ver, então, um loading aparecendo para cada uma das imagens. E aí quando essa imagem carregar, o loading automaticamente some. Então vocês vão ver na tela. Ele vai aparecer o loading de cada imagem. E quando esse loading terminar, ele simplesmente desaparece. Justamente para isso que serve, então, essa propriedade aqui, Loading Builder. Que eu vejo poucas pessoas utilizando. Então, acho que já é interessante essa dica para vocês. Vou mudar aqui para 300 para ficar um pouquinho melhor. Bom, agora é o seguinte, pessoal. A lista, ela já está boa? Ela já está boa? A experiência, do jeito que está, assim, está boa? Não está, né? Por quê? Porque a gente tem alguns problemas de desempenho que estão escondidos aqui nessa lista. O primeiro delas é a velocidade de carregamento. Como vocês estão vendo aqui, ela está demorando bastante para carregar cada uma dessas imagens. E por que isso acontece, pessoal? Então, para a gente conseguir debugar o que está acontecendo, você poderia primeiro, obviamente, rodar o aplicativo de vocês em modo profile. Tá certo? Então, para isso, lá no terminal, você pode simplesmente fazer assim, ó. Flutter, run, dash, dash, né? Traço, traço, profile. E aí, quando você faz isso, obviamente, tem que ser no... Você vai conseguir fazer isso só no emulador do Android ou no dispositivo físico. E aí, você consegue abrir o DevTools. Tá certo? Bom, então, o que acontece? Uma outra forma de você ver também alguns problemas de imagem vai ser utilizando uma flag aqui, ó, chamado Debug Invert Oversized Images. E a gente vai colocar isso daqui sempre na nossa Widget principal, que é na nossa Widget aqui que vai ter o Material App. Tá certo? Então, vai ser lá no teu App, no Main App, no My App, enfim. Onde você tem o Material dentro do Build aqui, você vai colocar o Debug Invert Oversized Images. Você pode também colocar em Widgets mais específicas, mas aqui no nosso exemplo, eu vou colocar direto aqui no Build do Material App. E o que é essa variável que ela vai fazer para a gente, pessoal? Ela vai dar um erro aqui mostrando quando a imagem é maior do que deveria. Então, vejam aqui, ó. Para cada uma dessas imagens que ele carregou, vejam que ele lançou aqui uma exceção, dizendo que a imagem, que aqui tem o endereço da imagem, tem um display de 305 por 305. Isso aqui é aproximado, tá? Mas o size que está sendo informado é 1280 por 780. Tá certo? E aí, o que isso causa? Para cada imagem dessa, eu estou usando um adicional aqui de basicamente 4 MB, né? 4.7 MB para cada imagem, certo? Então, aqui se eu tenho, por exemplo, 60 imagens, eu vou ter basicamente, eu vou ter 60 vezes 4.7 MB a mais de uso de memória, tá certo? Então, sem essa variável aqui de debug, você não vai ver isso, tá certo? Uma outra forma de ver, como eu falei, seria você rodar aqui o Flutter Run Profile, e aí você, por exemplo, acessar o gráfico de memória, e aí aqui eu tenho uma imagem que eu já tirei para vocês verem aqui, para o vídeo ficar um pouquinho mais rápido. Então, na aba de memória da parte de performance, quando você roda em modo Profile, aqui só para mostrar para vocês, olha, repare que eu tenho aqui uma memória alocada de 276 MB, tá? Isso aqui para esse exemplo que eu estou mostrando para vocês. Então, ou seja, para cada imagem, como eu estou utilizando essas imagens aqui gigantes, ele está alocando 4.7 MB por imagem ou até mais, então o que ele está fazendo aqui basicamente é excedendo, alocando muito mais memória. Então, quanto maior for essa imagem, se você estiver trazendo imagens, por exemplo, sei lá, que tem ali 4K, 2K de imagem, obviamente você vai ter ali às vezes 8 MB por imagem, você vai ter às vezes até quase 1 GB, ou dependendo do tamanho da tua lista, muito mais que vai ter que ser alocado de memória. Então, isso obviamente vai causar ali um desperdício de recurso do Android ou do iOS ali no dispositivo do usuário. Então, vamos lá. Vejam que ele está dando aqui, ele dá o erro, e ele fala aqui para a gente o que a gente deve fazer. Então, veja que ele está dizendo, considere fazer um resize da imagem ahead of time, ou seja, antes dele mostrar a imagem para nós. Então, aqui ele diz para a gente colocar um parâmetro chamado cache size, um parâmetro de 305. Mas a gente não precisa fazer com 305, você pode colocar até um tamanho menor se você quiser. Então, aqui na nossa página, vejam que a gente vai ter então esses atributos, que é o cache width e o cache size. Você poderia colocar esse valor que ele está informando, eu vou colocar um valor menor, eu vou colocar 160 cache, e aí a altura eu vou colocar 120, para manter uma certa proporção. Então, o que isso causa? Então, veja, eu vou atualizar o aplicativo. A princípio, ele não vai mudar nada na velocidade de carregamento, mas eu quero que vocês vejam aqui que agora ele vai sumir aqueles erros de imagem muito grande. Então, ele vai continuar demorando para carregar as imagens, obviamente, porque ele está puxando as imagens grandes, mas ele está fazendo um resize dessas imagens para um tamanho menor aqui, na hora que ele vai fazer o display para o usuário. E aí, nesse caso aqui, com o cache de 160 por 120. Bom, o que isso muda, pessoal? Então, muda aqui. Antes do nosso aplicativo, ele estava alocando só para essa tela aqui, 276 MB. Isso para aquele tamanho de imagem que eu estava mostrando para vocês. Agora, veja um gráfico 2 que eu tirei depois de colocar o cache width e o cache height. Repare o seguinte, que agora a gente caiu aqui para 56 MB. Pessoal, 56 MB. A gente saiu de 276 antes. Isso, como eu falei para vocês, poderia ser muito maior no aplicativo, dependendo da quantidade de imagens e o tamanho de cada imagem. Então, a gente agora está alocando só 56 MB. Então, vejam que é muito melhor agora em comparação com o gráfico 1. Então, a gente reduziu ali mais ou menos uns 80% de memória. Tá certo? Bom, como que a gente poderia melhorar ainda mais? Então, pessoal, a gente está consumindo os recursos de uma API. Certo? Então, quando você estiver trabalhando com uma API, verifique se na própria API ela não está retornando, por exemplo, uma imagem de thumbnail. Ou, se você conseguir, conversa com o time de desenvolvimento para que no servidor seja gerado um thumbnail, ou seja, uma versão menor da imagem, caso seja necessário. Por exemplo, imagine um avatar do usuário. Você quer mostrar uma lista de usuários que tem um avatar que vai ser geralmente 60 por 60 o tamanho da imagem. Não compensa você pegar uma imagem de mil por mil, 1024 por 1024, para mostrar uma lista de usuários. Então, basicamente, é importante que a própria API retorne, então, uma lista ali com o thumbnail, versões menores da imagem. Então, nesse caso aqui, eu já tenho no repositório a foto Thumbs. Ele vai retornar imagens pequenas para nós. Então, agora, obviamente, se eu tenho imagens menores, ele vai carregar muito mais rápido. Vejam que agora ele já carregou muito mais rápido as imagens, mas ainda vejo que ele pipocou, né? Ele carregou ali imagem por imagem, mas com certeza foi muito mais rápido do que a gente carregar imagens gigantes ali para o usuário. Tá certo? Bom, a gente pode melhorar isso ainda? Pode. Então, vejam que o fato de eu utilizar só a imagem menor, repare que agora de 56 MB, no mesmo gráfico, se eu for gerar, a gente vai para 23 MB. Então, isso dá mais ou menos, em relação ao primeiro gráfico, pessoal, são 90 e poucos por cento ali de melhoria no uso de recurso, ou seja, no uso de memória e, claro, também CPU, né? Para fazer essa renderização da imagem. Então, vejam que, com certeza, de 270 a gente saiu para 23 MB. Isso para esse exemplo aqui. Beleza? Bom, e para a gente finalizar, a dica principal aqui para fechar com todas essas que eu deixei para vocês, é a gente utilizar um package aqui para fazer o cache dessas imagens no próprio dispositivo do usuário. Para que, na próxima vez que ele tenta carregar essa lista com as imagens que já estão em cache, obviamente a lista carregue muito mais rápido. Então, é esse aqui o package, o Cached Network Image. Eu estou usando aqui a versão 3.2, né? Mas na hora que você for utilizar, cheque a versão correta. E como que a gente utiliza esse package? Então, aqui a gente vai utilizar simplesmente uma with.get.image e aqui, basicamente, a gente vai ter a propriedade image e a gente vai usar um Cached. Deixa eu só recortar isso aqui. O Cached Network Image Provider. E aqui dentro, pessoal, basicamente, a gente vai ter a nossa imagem. E aí, o Cached, width, fill, height vão ser diferentes. Aqui, em vez de Cached, vai ser max width e aqui o max height. E aqui faltou uma virgo. Tá certo? Então, dessa forma agora, ele vai dar um erro aqui, tá? Porque eu preciso fazer o hot restart. Mas quando eu fizer agora o hot restart, o que ele vai fazer? Ele vai baixar a imagem, já com os caches, com os tamanhos ali, todos corretos. E ele vai fazer um cache disso no dispositivo do usuário. Tá certo? Então, o primeiro carregamento, repare que ele fez normal. Só que agora, ele já fez o cache do próprio dispositivo dessas imagens. Então, significa que se eu carregar de novo, agora ele vai pegar primeiro do dispositivo para depois verificar. Se ele não achar a chave no dispositivo, ele vai pegar, então, lá no network. Beleza? Então, isso fica muito mais rápido para carregar os dados do usuário. E, obviamente, vai usar também muito menos banda. Então, se ele estiver ali no 3G, no 4G, ele nem vai usar a banda dele para fazer esse carregamento. Tá certo? Recomendo sempre que vocês testem em um dispositivo físico. No emulador, às vezes, ele não vai ter tanta diferença de performance para vocês. Mas no dispositivo físico, vocês vão conseguir analisar todas essas questões de performance, tanto de memória, quanto de uso de CPU. e também a questão do armazenamento. Então, afinal de contas, essas imagens aqui também vão usar ali o armazenamento do dispositivo. Beleza, pessoal? Mas assim, eu mostrei para vocês como, então, utilizar esse carregamento da lista de imagens, principalmente na questão de recursos de memória e também melhorando, assim, a experiência do usuário. Beleza? Se você gostou dessa dica e desse vídeo, deixa o like aqui para ajudar a impulsionar esse vídeo para mais desenvolvedores. e também se inscreva para novos vídeos toda semana. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais!